Violão de artista é diferente Eu sei que era ano de 58 No sertão da Paraíba Tava uma seca danada E sentados na calçada De uma praça de antenô O menino e seu fadinho E esse caboclo era assim o fadinho E o fadinho assim Se falou se dirigindo Coitado do nordestino Já não aguenta não São José foi transferido Ou será, foi demitido Ou mudou de profissão Cai um pingo d'água pra moiar nosso sertão O Dedé Olhando o chão Diz assim pra seu Vicente São seis anos de sol quente Os açudes tem secado De fome morreu Não tem milho nem feijão E não adianta não Um pingo só cai no chão Se por ele for mandado Ele pode estar cansado Não quer mais saber de reza E um protetor que se preza Merece ser respeitado E se não estiver cansado Só poderá estar doente E uma coisa diferente Vai lhe deixar melhorado De repente uma cantiga Das bonitas Das antigas Ele escuta e se comode Pode ser Quem sabe lá Mande chuva sem parar Isso tudo sem falar que estamos no mês de março E hoje é o dia 19 O dia de São José E se não tem chuva hoje Esse ano não mais chora E seu Vicente Ferreira Que só prestava atenção Diz olhando pra Dedé Rapaz Pode ter razão Vamos já pra Gaceira Escorre então um aboio E passando a mão no olho Dizendo pra seu Vicente Cante aboio pra Quintino Cante bem alto e de pé Eu vou ficar bem quietinho Assim vai cantar pra mim E bem mais pra São José E seu Vicente Ferreira Se levanta E libera da carpenta Diz a história Que Quintino Foi nascido em Jatopa Ajudava o pai na roça Sem nunca me reclamar Ele era um pequenino Canela fina e franzino Que gostava de estudar De Raimundo Na cidade foi da banda Música Ele tocava de tudo O que fosse de assoprar Mas na casa de Quintino Juntinho em Jatopa E o que foi de assoprar E o que foi de assoprar E o que foi de assoprar Traga sua E a lição do Beabá Mostra e para ti É mundo que você já sabe ler E também sabe contar Meu fim não carece ler Não carece calcular Tu lembra de tamburete Pois começa a soletrar E com voz de passarinho Quintino 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 Começou Cantar Olá Tentam Despoe Tentam Teu Mu Se Mu Se Se E Padrinho, olha pro céu! Eu sei que o céu tava carregado, relâmpago pra todo lado, igreja tocando o sino era um dia de juízo, parecia até aviso que o apoio pra quem vinha, São José Vinho escutado, um vento desembestado não parava de correr. O sol, a pino do dia, começou a escurecer e um forte cheiro de chuva já ribava do chão. Não demorou, já se via, o mundo d'água caía, era inverno no sertão e acabou.